Olá, aqui estamos nós mais uma vez com o programa Como a Bem, feito de casa, respeitando o distanciamento social. Eu sou o Beberto Bádica, Tereza Cristina, minha colega do curso de nutrição, esse é um programa interdisciplinar aqui pela UFN TV. Ela daqui a pouco vai estar mostrando para vocês como utilizar os legumes, vai fazer um tostado de legumes e depois o aproveitamento também para uma sopa e olha só, tudo pode ser congelado. Cai bem agora nesse inverno, né? Fique em casa, cozinhe conosco aqui no Como a Bem e fique ligado na programação da UFN TV, também disponível no YouTube e no nosso canal, na verdade, na nossa página do Facebook. Um grande abraço e até a próxima! Programa Como a Bem em Casa. Hoje, vou mostrar para vocês como fazer um delicioso tostado de legumes ao forno. Onde esse tostado de legumes preserva uma qualidade nutricional fantástica. Eu vou fazer aproveitamento integral dos alimentos, colocar o que eu tenho na geladeira, colocar o que eu tenho sobrando ou não necessariamente. Como também vou mostrar para vocês como fazer um delicioso caldo de legumes com um pouquinho de proteína para que vocês usem esse caldo de legumes, como esse caldo de legumes agora, nesse tempo que está esfriando. Mais uma receita para o nosso programa Como a Bem. Deem uma olhadinha, gente. Olhem só! Eu estou preparando um assado de legumes, onde eu usei a abobrinha italiana, eu usei o tomate, a moranga cabotiá e a batata doce. Coloquei os em fatias mais grossas para ficarem bem suculentos e não secarem demais. Todos vão cozinhar ao mesmo tempo. A gente sempre tem que deixar os vegetais que não demorem tanto para cozinhar, que cozinhem o tempo todo. Então aqui o que nós temos? O prato não está finalizado ainda, faltam alguns temperos que eu mostrarei depois para vocês. Mas eu tenho, para temperar, eu tenho fatias de cúrcuma, eu tenho alho, eu tenho cebola, vai sal, vai azeite ainda aqui por cima. Nós colocaremos orégano fresco, ok? Isso aqui vai ficar no fogo em torno de uma hora. A gente vai deixar com papel laminado e depois a gente vai retirar o papel laminado e deixa mais 15 minutos para dourar. Finalmente, o nosso assado de legumes está pronto. A gente pode dividi-lo e colocá-lo em potes separados na geladeira. Dá para congelar e só tirar e esquentar. Mas ficou, o aroma ficou uma delícia. Dá para tirar esses temperos que estão tostados em cima. Mas dêem uma olhada, ficou, todos os vegetais ficaram muito bem assados. Os alhos ficaram tostados também. Bom apetite! O programa Coma Bem, colocando saúde, alimentação e formas de preparo de uma alimentação simples, Baixo custo, regional e, para não falar, mais do que excepcionalmente saudável. Com o que sobrou dos legumes, o que fizemos? Fizemos, picamos a moranga cabotiá, a abobrinha italiana, a batata doce e vamos colocar na panela. O preparo é sempre importante, para que tenha um sabor diferenciado, colocar, dar uma refogada em temperos primeiro. Então, refogamos, refogamos os temperos, colocamos ali louro, cúrcuma novamente, alho, cebola, um pedacinho de frango, para ter um pouquinho mais de proteína, ok? Caldo pronto! Agora vamos liquidificar. Eu aproveitei, gente, dei uma olhadinha, tem umas folhas, eu tinha uma alface na geladeira, aproveitei e coloquei quase no final. Agora eu vou liquidificar isso e vou congelar em potes para comer à noite, colocando uma aveia ou uma quinoa ou um amaranto. Tá bem? Vejam bem. Gente, o aroma ficou delicioso, muito bom! Vamos aproveitar a alimentação regional com qualidade e valor nutricional. Coma bem em casa!